As finanças da prefeitura vão mal. Obrigado. Depois de uma série de contingenciamentos, agora o município quer usar dinheiro destinado aos precatórios para quitar outras dívidas. Por telefone, servidores tentam cobrar dívidas de contribuintes. Só em ISS são 12 milhões em atraso. Em IPTU, a arrecadação caiu 22% no primeiro quadrimestre. De acordo com o secretário de Fazenda, as contas do município estão equilibradas. Mas para isso, foi preciso tomar medidas impopulares, como o corte de horas extras e a suspensão do pagamento em pecúnia dos 10 dias de férias dos servidores. Olha, esses 10 dias, nós entendemos que esses 10 dias, se eles gozarem os 10 dias, seria uma economia para o município. Porque se nós ficarmos, se eles pagam os 10 dias, ainda mais o hora essa, para que resolva esses 10 dias, nós entendemos que é uma economia para o município. Então, ela mantém esses 10 dias e assim que as coisas entraram nos eixos, que as coisas normalizaram, nós voltamos a pagar normalmente. A prefeitura tem uma despesa fixa de 50 milhões de reais por mês com a folha de pagamento dos servidores. Por isso, a meta para este ano é economizar pelo menos 30% com as despesas correntes e pelo menos 20% nas compras. A reposição de servidores também está suspensa por decreto. O município tenta aprovar na Câmara um projeto de lei que autoriza a utilização de um saldo de 80 milhões de reais depositados em juízo. Parte desse dinheiro seria usado para pagamento de precatórios. A dívida de 120 milhões está sendo paga em cinco vezes. Nós assumimos, após o nosso período de governo, já uma dívida de 156 milhões de precatórios. Desses 156, nos anos anteriores, nós já pagamos 36 milhões de precatórios. Só no ano de 2015, nós pagamos 26 milhões. Este ano, nós temos que pagar mais 26 e nós dividimos isso mensalmente e estamos pagando mensalmente, fazendo nossos depósitos no Tribunal de Contas. A Comissão de Finanças da Câmara chamou o secretário de Fazenda para dar explicações. Durante a sessão desta terça, os vereadores devem questionar a saúde financeira do município. O temor é faltar atendimento para a população de Londrina, principalmente na saúde e na educação. Então, queremos saber onde vai afetar diretamente a população da cidade de Londrina, porque também a gente vê aqui que ele cortou também o direito dos servidores, licença-prêmio, férias e hora extra também. A situação está feia na prefeitura. A situação está feia. Há uma forte informação correndo pela Câmara de Vereadores de que não haveria dinheiro para pagar os últimos salários dos servidores. Não sou eu que estou falando isso, não. Você pode ver até a própria Comissão de Finanças aí. Eu não sei se perguntaram isso para o Jamil, também não tive a oportunidade de falar com o Jamil. Faz tempo que não falo com o vereador. E vou dizer, mas as fontes lá de dentro passam. Passam que a situação está tão crítica que o salário dos servidores nos últimos meses ali é um negócio... não é certo. Se não conseguirem tirar esse dinheiro depositado em juízo para pagar os precatórios, 80 milhões, não é que vai deixar de pagar o precatório. É importante dizer isso. Não é que vai deixar de pagar o precatório. O precatório tem lá uma quantia certa lá por mês. Eles têm um valor a mais. Então, não é que assim, vai gastar tudo agora, mês que vem não vai pagar o precatório. Não, vai continuar tendo dinheiro para o precatório. Só que uma reserva, vamos dizer assim, essa reserva vai ser usada para pagar outras dívidas e para garantir o salário dos servidores no final do mês, do ano. O negócio não está muito santo, não. E ontem até tinha maldade, comentário que os caras fizeram, eu não concordo, mas é pura sacanagem, cornetagem da mais pesada. Falando assim, estão cortando tanta coisa no orçamento da prefeitura que agora só falta cortar o expulso de meia dúzia lá para poder... Porque não tem mais nada para cortar. Duro, hein? 7,14.